Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, se você chegou agora e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho em todas para continuar recebendo nossos vídeos. Se você quer dar uma força para o nosso canal, ative o botão seja membro e fortaleça o nosso canal. Então, bora lá para mais um vídeo aqui no canal Reinaldo Naldolissati. Muito bem pessoal, mês de dezembro de 2021, finalizando o ano, fizemos o vídeo já do Staron D2, os canais do D2, neste mês de dezembro. Bora lá para os canais agora do C3, que é o 75W. Lembrando que qualquer receptor DVB-S2, HD, de qualquer marca, não precisa ser satio HD regional para abrir os canais do Staron C3. Qualquer receptor HD nacional ou importado, sendo o DVB-S2 HD, eles abrem os canais do C3, banda C75W, que vamos estar mostrando agora. Eu estou usando o C3 de carona com o C2, com o D2, então às vezes não vai pegar todos os canais aqui, né? Devido a direitos autorais, a imagem aqui vai estar um pouquinho com a vinheta do canal aqui, mas as TPs do C3 estão passando aqui embaixo, ok? Começando aqui ó, com a TPs, com o canal da Gazeta, Gazeta HD, TNT, TNT não né, TVT, TNT é TV por assinatura. Está dando umas travadinhas aqui né, canal Boa Vontade TV, a TV é aparecida. Vou passar bem rápido, que está dando umas travadinhas, mas é normal aqui, ok? No caso do receptor mesmo, o canal RBI, o canal Mais Família HD, a Fonte TV. Deixa eu tirar da frente aqui o receptor, que está atrapalhando aqui os nomes dos canais né? Aí a TV Jockey, TV Turf, canal 21, que é o do Grupo Bandeirantes né? TV Inês, TV Acrítica, lá de Manaus. Tem umas afiliadas da Band, que normalmente são codificadas né? Às vezes eles abrem né? Caseta sem sinal, o Band Mais. Aqui um feed da EBC, às vezes tem alguma coisa aí, mas no momento só em Color Bass. Rede Brasil, canal que o pessoal gosta bastante aí, que inclusive a Rede Brasil voltou com programação hein pessoal. Rede Brasil e também a RB TV HD. As duas estão passando a mesma programação agora de séries e filmes né? O canal Sesc TV. As TPs estão passando aí embaixo, que vocês estão vendo aí né? O canal TV Walter Abraão, que da Play TV é o nome, mas é a TV WA né? Aqui é a TV Boa Vontade de novo. Aqui é a Rádio Jangadeiro FM e TV News. O canal Cine Brasil. TV Jangadeiro. TV Jangadeiro é afiliada do SBT né? TV Aratu. TV Aratu também é afiliada do SBT, com sinal em HD. TV Alterosa. As TVs Alterosas também são afiliadas, todas são afiliadas do SBT né? Alterosa JF. Todas as alterosas aqui são afiliadas do SBT. Aqui tem a TV Tribuna, que já é afiliada da Band aqui né? Rede Família. Sinal HD também. Canal Fiche TV. No momento não tá pegando aqui, por causa do carona. Mas, com boa regulagem você consegue o canal Fiche TV, que é canal de pesca né? TV Assembleia Legislativa. TV Cidade Verde também tem um sinal fraco. Deu uma antena acima de 1,90m, pra vocês pegarem todos os canais né? Sesc TV já tinha mostrado. Tem afiliadas da Globo também no Starland C3 ó. TV Sergipe, inclusive com sinal aberto. Tem a InterTV também, com sinal aberto. Tem outras afiliadas da Globo também aí, que tá com sinal aberto né? Canção Nova. Tem várias canções novas aqui. Uma TV com, acho que 4 ou 5 canções novas de Rio Grande do Sul né? Todas canções novas. Aqui tem outro Cine Brasil, que tá em outra frequência também né? Aqui tem os canais da TV Bahia. O pessoal sempre pergunta aí, mas o sinal continua fraco da TV Bahia, que são afiliadas da Globo né? Subar é aí ó, até sem sinal de nada né? Band, as bandes normalmente algumas abrem, às vezes não. No momento essa band aqui ó. HD com sinal aberto, TP 3780, 3750 vertical né? Essa outra é a banda de Amazonas, às vezes ela abre também. Olha, tá aberto também, é a banda de Amazonas né? TV Tati, que é USB-T, essa aqui é codificada, essa não abre mesmo. CNT do Rio, também tá com sinal fraco aqui na minha antena. Ok? O canal Terra Viva. Opa, eu pulei aqui né? Terra Viva. TV Jangadeiro, já tinha mostrado né? E aí vem as afiliadas da Record né? Jangadeiro e USB-T lá ó. Afiliadas da Record é o que mais tem no Xterna C3. Quem conhece C3 já sabe né? TV Vida Real é a Record do Mato Grosso. TV Sucesso HD. TV Record lá do Rio Preto. TV Record Goiás. Record Rio Grande do Sul. Vou passar rápido aqui, porque são muitos não. Record Interior do Rio. Record Paulista. Record Litoral. Que tem outra aqui, a Record do Rio né? Record Interior de São Paulo. Record lá de Minas Gerais também ó. Record Minas. Tem a TV Cabralha. TV Cabralha também é afiliada da Record. TV Tati Record. Tem TV Tati SBT e TV Tati Record. A do SBT ela é codificada. E a Record ela é aberta né? Isso aqui já mostramos a SIC TV lá de Rondônia. Que é a Record TV lá do estado de Rondônia. Tem a TV Paranaíba também é afiliada da Record. É isso daí. O Xterna C3 é como se fosse um SAT HD regional da Record né? Na Globo, no Xterna D2. A Globo tem o SAT HD regional né? Somente com as emissoras cadastradas. E já no C3, várias recordam o sinal aberto né? Não precisa ser SAT HD regional não né? Mas isso aí são emissoras todas regionais. De várias regiões do Brasil aí. O pessoal curte aí bastante né? Então são esses canais aí. Beleza? Além desses canais de TV pessoal. Tem muitos canais de rádio também. O Xterna C3 tem várias rádios bacanas. Rádio Nativa. Band News FM. CBN. Muitas rádios bacanas mesmo né? As rádios lá do Rio Grande do Sul. Tem vídeos aqui no canal que nós falamos também sobre as rádios do Xterna C3. 75W. Beleza? Lembrando que qualquer antena. Em cima de 1,70m ou 1,90m. Qualquer receptor DVS-2 vocês conseguem sinal no C3. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Se você quiser mandar vídeos aqui para o canal. Pode mandar. Na descrição aí tem o WhatsApp Naldo Lissat. Grave com o celular deitado viu pessoal? E não mostre imagens de TV. Tá bom? Pode colocar os seus vídeos aí. A gente posta aqui no canal. Coloca seu nome. Se você é antenista aí. Na sua cidade. Pode colocar também. Inclusive o Carlos e também o Juni Antenas. Lá de Itaperuna no Rio de Janeiro. Sempre manda vídeos para a gente aqui. Eles tem falado que tem ajudado bastante o canal. Para serviços até para eles. Para fazer instalações. Estão ficando conhecidos na cidade onde eles moram. Em Itaperuna no Rio de Janeiro de Juni Antenas. E o Carlos lá em Russas no Ceará. Então é até uma propaganda para vocês também. Um apoio que o nosso canal dá para vocês. Não cobramos nada para vocês para isso. Ok? Vocês mostram o trabalho de vocês. Fazem um apontamento bem feito aí. E quem mora aí na região de vocês aí. Com certeza vê o vídeo. Já vai querer chamar vocês aí para fazer as instalações. Pode colocar o telefone de vocês. Fique à vontade. Faça da forma que vocês quiserem aí. As instalações de antenas parabólicas banda C. Ok? De canais abertos. E também alguns de KU canais abertos também.